E eu só quero dizer uma coisa, esse mundo é injusto, é que a Sheila sabe as musiquinhas. E você tá aqui com o meu tubarão e você faz a agenda. Boa tarde pra você. Não quero dizer nada, mas no meu colo ela já veio duas vezes. Arrasada. Eu já dei o beijo que eu prometi, eu já dei aquela esmagada que eu falei que eu ia dar nela. Aqui ó, eu fiquei pro tubarão. Flávia trouxe até o tubarão e nada. Mas enfim, né? Fazer o que? Gente, vamos falar de agenda cultural porque olha só, amanhã será realizada a décima edição do Juntos pelo Rio e contra o Aedes aegypti. O mutirão para celebrar o Dia Mundial da Água precisa de voluntários para auxiliar nesse recolhimento dos resíduos às margens do rio para conscientização e também sobre a preservação da água e o combate à dengue. Essa ação será das 8 horas da manhã ao meio-dia. A última edição do ano passado mobilizou mais de 1.200 voluntários e recolheu em torno de 5 toneladas de lixo por terra e pelo rio em Itajai e Navegantes. Duas toneladas eram de materiais recicláveis, a grande maioria plástico e garrafas de vidro. E as inscrições podem ser realizadas através do site da Univale ou do link da bio do Instagram, arroba Juntos pelo Rio. São dois pontos principais para o início dessa ação aqui em Itajai, o estacionamento do mole e também a marina. E nesses locais os voluntários vão poder retirar o kit para contribuir com a limpeza. Lá em casa todo mundo já garantiu a vaga, todo mundo vai ajudar na limpeza Juntos pelo Rio, essa décima edição. Já em Balneário Camboriú, amanhã será aberta a programação de Páscoa. As atividades serão aos sábados, sempre aos sábados, até o dia 8 de abril na Praça Almirante Tamandaré. O espaço já está decorado no tema da Páscoa, vai ter brinquedos para a criançada se divertir nesse período, como avião, torre, carrossel, xícara giratória, todos temáticos, além da escultura em forma de fachada de doces, um coelho luminoso gigante de quase 5 metros de altura, entre outros enfeites. E amanhã, a partir das 4 horas da tarde, tem show infantil Oster Riso, a Páscoa das Palhaçadas com as Mariadas. Às 5 horas tem o espetáculo As Aventuras do Coelho, Cenourinha e Companhia, com o Grupo Arte Show e Teatro. Às 6 e meia, oficina de pintura facial com a Nádia Manoa e companhia. E às 7 horas da noite, apresentação do Grupo Instrumental Coelhos da Arte, gente. E agora, a gente tem recados, Flávia? Será que a gente tem o nosso público participando? Porque olha só, eu quero contar que lá em casa, quem rouba doce, sabe quem? Ela está triste, gente, ela segue triste. Lá em casa, quem rouba doce é o pai das crianças e aí ele faz as crianças comer as latas de leite condensado ou a caixa do leite condensado, eles mamam assim, eles cortam, sabe? E no bico e o doce de leite é na colher. Aí ele faz isso com as filhas, juntos. Oi, Dora, para de isso! Baby Shark, baby, olha só, gente! Coloca a participação do nosso público.